Para todos os filhos do mundo E ainda há outra alma Mas a dor se transformou Logo em prazer Ela chegou Era ela a mais bela No meu peito se alinhou Era a minha princesinha A dor eu resisti E assim eu percebi Que um novo amor nasceu Eu senti dentro de mim Outra mulher Agradeci a perfeição Que Deus me deu O repente mais esperado O marido mais babado Minha filha fruto do que era meu Ela chegou Era ela a mais bela No meu peito se alinhou Era a minha princesinha Sinto dela A dor eu resisti E assim eu percebi Que um novo amor nasceu Ela chegou Era ela a mais bela 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 No meu peito se alinhou Era a minha princesinha Cinderela A dor eu resisti E assim eu percebi Que um novo amor nasceu 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 Eu não sei